Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado, agora eu tô com essa questão aqui da PUC, então vamos lá. Qual a massa de hidróxido de sódio necessária para neutralizar totalmente 200 mililitros de uma solução 0,01 molar de H2SO4, ácido sulfúrico? Bom galera, pra essa questão aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é escrever a equação, achar os produtos e depois efetuar o balanceamento. Então vamos lá, hidróxido de sódio, aqui nós temos o ácido sulfúrico H2SO4 e a reação entre os dois vai formar sulfato de sódio Na2SO4 e vai formar H2O. Bom, depois que a gente termina de escrever a equação, a gente corre para o balanceamento, se você tem dificuldade em balanceamento, aqui no canal nós temos algo sobre isso. Então a gente coloca um 2 aqui na frente, coloca um 2 aqui na água, então tá tudo balanceado. Então a equação, ela serve para a gente poder descobrir qual é a proporção estequiométrica na reação, ou seja, aqui a gente tá trabalhando com a massa de hidróxido de sódio. Segundo a equação, nós teremos 2 vezes o valor da massa molar do hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol, né, então 40 gramas. E aqui ele está trabalhando uma situação em que você tem uma solução que a concentração está em mol por litro, ou seja, aqui na equação eu tenho 1 mol, tá? Então 1 mol do ácido. Beleza. Bom, para a gente poder resolver esse problema, a primeira parada que a gente tem que fazer é o seguinte, nós precisamos descobrir quantos mols nós temos nos 200 mililitros. E você que está olhando o gabarito comentado, pode ser que você não saiba o que significa molar. Esse molar aqui, ó, solução 0,01 molar, significa que esse molar é a concentração em mol por litro, ou seja, essa solução eu tenho a concentração de 0,01 mol do ácido a cada o quê? 1.000 ml, tá? Então 0,01 mol do ácido está para 1.000 ml. Em 200 ml eu vou ter x. Bom, aí aqui nós efetuando essa regra de 3, nós vamos chegar aqui ao valor. Então eu posso simplificar aqui, ó, 1.000 ml com 200 ml, proporção de 5 para 1, né? Multiplicando cruzado, a gente vai ter 0,01. Eu vou colocar 0,010 para poder ficar mais legal aqui de vocês verem o que eu estou fazendo, tá? Então 0,01 é a mesma coisa que 0,010. Isso aqui dividido por 5. Bom, aqui vai dar, no caso, o valor total. Eu acho que não vai dar espaço aqui não. Deixa eu botar uma outra caneta, deixa eu botar uma caneta preta para vocês identificarem. Então vai dar 0,002, tá bom? Então essa daqui vai ser a quantidade de mols que eu vou ter nos 200 ml, beleza? Então está a regra de 3 aqui para mostrar para vocês. Bom, o que vai acontecer, galera? Agora que a gente já sabe a quantidade de mols que eu tenho aqui, nesses 200 ml, agora eu posso trabalhar com um assunto de estequiometria facilmente. Então olha só. Se 2 vezes 40 gramas da base, né? Que é o hidróxido de sódio, reage com 1 mol do ácido, Aquela quantidade que a gente descobriu que está nos 200 ml, que é 0,002, que eu malandramente vou passar para a notação, né? Para ficar mais fácil. Então eu vou ter 2 vezes 1, 2, 3 vezes 10 a menos 3, mol do ácido. E aqui eu vou colocar x. Então mol do ácido com mol do ácido córtico e vou multiplicar cruzado. Então nós vamos ter 1 vezes x, x igual a 2 vezes 40, 80. 80 vezes 2, 160, né? Não sei se vocês entenderam o que eu fiz. 2 vezes 40, 80. 80 vezes 2, 160. E repete o 10 a menos 3 gramas. Bom, aí tirando a base 10 aqui, a gente vai mandar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. Então eu vou ter 0,16 gramas da base, tá? Então essa vai ser a quantidade para poder neutralizar aquela solução, né? Então, ó lá, letra D, alternativa correta. Beleza? Então acabamos de descobrir o resultado. Essa questão aí da PUC envolvendo o tema de soluções e estequiometria. E espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com o meu trabalho, tá bom? Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.